E por que ele tem esse comportamento diferente? Por que o benzeno não é considerado um alceno, um composto insaturado? Por que ele tem esse comportamento diferente? Então aqui nós temos que lembrar das ligações sigmas e pi, tá bom? Então isso é super importante. Quando nós temos uma ligação sigma, é exatamente como está representado nesse desenho aqui em roxo, tá bom? Então o que nós temos aqui representado nessa figura? Nós temos os orbitais híbridos do carbono. Então o que eu tenho que lembrar? Quando o carbono realiza ligações duplas, ele tem um tipo de hibridização que nós chamamos de hibridização sp2, tá bom? E nessa hibridização sp2, os orbitais híbridos, eles estão em um formato trigonal plano. Então se vocês olharem só um átomo de carbono, ó, então eu tenho aqui, né, como se fosse um halter mais dois. Se a gente juntar esses três halteres que compõem o átomo de carbono, nós temos um triângulo, né, que seria uma geometria trigonal plana. E aí o que eu preciso que vocês imaginem agora? Que vocês juntem essas duas figuras aqui. Essa primeira figura em roxo e essa outra numa figura só. Então o que vocês têm que entender? Que no centro desse átomo de carbono, nós temos esse orbital que está representado aqui de rosinha. Ele vai estar exatamente no centro, ok? Como se estivesse penetrando aqui onde está representado esse átomo de carbono. Então nós vamos ter os três orbitais híbridos, ok? Está representado em roxinho. E esse orbital que está nessa posição aqui, ok? Na vertical. Esse orbital, ele está representando um orbital p do carbono que não sofreu hibridização, ok? Então se vocês tiverem dúvida aqui no que eu estou falando, volta no mês passado, nós tivemos uma live, né, que nós falamos da hibridização do carbono. Então volta lá para vocês entenderem um pouco melhor. Então vamos imaginar essas duas imagens aqui, ok? Numa figura só, tá? E aí o que vai acontecer? Esses orbitais que estão híbridos, que são esses roxinhos, eles estão representando as ligações sigma entre os átomos de carbono. Porque a ligação sigma ocorre com os orbitais no modo de sobreposição. Exatamente como está representado aqui, tá bom? Agora, a ligação pi, que é o que vai compor a dupla ligação, ocorre com os orbitais p, que vão estar aqui em paralelo. Então a ligação pi, ela é uma nuvem eletrônica. Diferente da ligação sigma, que ela ocorre de modo frontal e é muito mais estável, ok? Então, esses orbitais aqui p, que está aqui no segundo desenho, está representando os orbitais p's. E aqui nós vamos ter a formação da ligação pi, que é o que vai compor a dupla ligação. O que que acontece? Os elétrons que compõem a ligação pi, eles representam elétrons livres na estrutura. Porque basicamente, nós não temos a sobreposição dos orbitais. Os orbitais estão nessa posição aqui. Então, o que que acontece? Esses elétrons pi, na realidade, eles têm uma determinada mobilidade. E como eles estão em ligações alternadas, então, acompanha aqui onde eu estou com o mouse, né? Então, vamos supor que eu tenha aqui uma nuvem eletrônica entre esses dois átomos de carbono aqui, ok? Uma segunda nuvem eletrônica aqui e uma terceira, né? Então, são três ligações duplas alternadas. Só que o que que acontece? Esses elétrons que compõem essa ligação dupla, eles podem migrar para o carbono seguinte. E aí, os elétrons da outra que está alternada migra por seguinte. E aí, nós vamos ter como se fosse um giro na estrutura. E isso é o que nós chamamos de estrutura de ressonância, de efeito de ressonância. Então, os elétrons, eles têm uma certa mobilidade, eles se deslocalizam na estrutura e ele vai espalhar esse efeito, ok? Por toda a estrutura da molécula. Então, se a gente observar essa estrutura aqui, as duplas estão nessa posição e na outra estrutura estão na posição invertida. Qual é a posição verdadeira das duplas? Nenhuma das duas. Na realidade, essas duplas, elas estão alternando o tempo todo. Então, o elétron que faz a ligação pi, ele vai migrando o tempo todo, ok? Então, é como se nós tivéssemos uma migração desses elétrons de um carbono para o outro. E esse movimento, ok? É o que nós chamamos de ressonância. Por isso que, muitas vezes, nós representamos o benzeno com esse ciclo no centro, né? Com essa bola no centro, que é o que está representando esse giro dos elétrons que compõe esse efeito de ressonância. Então, na realidade, nós não temos características de uma molécula insaturada por conta da ressonância. Diferentemente de um alceno, esse efeito não acontece. Porque no alceno, praticamente, eu tenho um elétron pi, né? Apenas entre dois átomos de carbono. E aqui, nós temos a possibilidade dessa migração. Então, na realidade, ora essa dupla está aqui, ora, né? Vamos começar. Ora ela está aqui, ora ela vem para cá. Como se fosse a estrutura anterior. E aí, essas duplas vão migrando, esses elétrons vão migrando. E vai dando estabilidade para essas ligações duplas que compõem o anel. Então, no caso do benzeno, diferentemente de qualquer outro composto insaturado, mas não aromático, existe uma estabilidade das ligações pis por conta do efeito de ressonância. O que não acontece no alceno, ok? E aí, por conta disso, ele tem um comportamento muito diferente dos outros compostos e ele é classificado de uma outra forma. Enquanto um composto insaturado reage pelo mecanismo de adição, um composto aromático reage pelo mecanismo de substituição, ok? Por conta desse efeito de ressonância, tá? E aí, nós temos essa regrinha aqui, que é a regra de Hunker, que na realidade ela coloca o quê? Para ser classificado um aromático, a quantidade de elétrons pis tem que, na realidade, ser representada por essa expressão 4n mais 2, de modo que n seja sempre um número inteiro, nunca um número quebrado, vamos dizer, tá? Então, essa regra, na realidade, ela diz respeito a compostos contendo um anel, né? Então, eu tenho que ter um composto cíclico para eu aplicar essa regra, no qual cada átomo de carbono tem um orbital P como benzeno. Só que o benzeno tem seis átomos de carbono. Será que sempre tem que ser seis átomos de carbono para apresentar aromaticidade? O que é a aromaticidade, que é o título da aula? Aromaticidade representa as propriedades dos compostos aromáticos. Em outras palavras, para apresentar a aromaticidade, precisa ter um comportamento semelhante ao benzeno. E, para isso, as ligações precisam estar nesse efeito de ressonância para que eu tenha estabilidade no anel. Será que existem outros compostos cíclicos que não têm seis átomos de carbono, mas que também apresentam aromaticidade? Então, a gente tem que verificar se esses compostos se adequam a essa expressão. Então, o que a gente vai considerar? Quantas ligações, na realidade, pi nós temos aqui nessa estrutura? Nós temos quatro ligações pis, tudo bem? Então, essa é a expressão. O número de elétrons, o número de ligações pis, vamos dizer, tem que ser igual a essa fórmula. Então, significa que 4n mais 2 é igual ao número de ligações pis que nós temos nessa estrutura, que são 4. Ok? Então, 4n mais 2 é igual a 4. E aí, nós resolvendo, nosso objetivo agora é achar o valor de n. Ok? 4 menos 2, 2. 2 dividido por 4, meio. Então, n vale meio. Ele não é um número inteiro. Ok? N vale 1 sobre 2, não é um número inteiro. Então, isso significa que essa molécula não apresenta aromaticidade. Ela não faz parte dos aromáticos. Tá bom? Essa outra estrutura aqui, se nós contarmos, nós temos 10 ligações pis. Então, 4n mais 2 tem que ser igual a 10. Resolvendo essa expressão, passando 2 para o outro lado, 4n é igual a 8. 8 dividido por 4. Aqui nós vamos ter 2 aqui na resposta, ok? E não é 4, aqui é 2, tá bom? E aí, nós vamos... Nós chegamos à conclusão que esse composto apresenta aromaticidade. Por que ele apresenta aromaticidade? Porque n dá um número inteiro. Ou seja, ele vai ter característica semelhante ao benzeno.